do Ulisses Gomes e os demais. A presidência nos temos... Nós vamos suspender a reunião um pouquinho, só para aguardar a deputada Laura, que está chegando, que é a relatora, e solicito que, se fosse possível, aguardá-la. Em poucos minutos, nós vamos suspender a reunião. Aprovada. Solicito, senhoras deputados, que a subscrevam. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Os deputados mencionados. Projeto de Lei Complementar nº 3, no primeiro turno, e de 11 de 2015, no primeiro turno. Deputado Braulo Brás. Projeto de Lei nº 1.010, no segundo turno, nº 929, barra 2015, no primeiro turno. O nº 1.084, 2019, no primeiro turno. E 2.274, barra 2020, no primeiro turno. Deputado Cássio Soares. Projeto de Lei nº 1.167, 2015, no primeiro turno. O projeto nº 230, no primeiro turno. E 1.007, 2019, no primeiro turno. Projeto de Lei Complementar nº 21, 2019, no primeiro turno. Deputado Dorgal Andrada. Ofício nº 271, barra 2020, em turno único. Projeto de Lei nº 2.508, barra 2021, em turno único. Deputado Elie Tarquinio. Projeto de Lei nº 529, barra 2019, no primeiro turno. E 2.208, barra 2020, no primeiro turno. Deputada Laura Serrano. Projeto de Lei nº 2.725, 2015, no primeiro turno. 3.637, barra 2016, no primeiro turno. Projeto de Lei nº 5.243, 2018, no primeiro turno. 1.475, no primeiro turno. E 2.273, barra 2020, no primeiro turno. Deputado Ulisses Gomes. Projeto de Lei nº 24, 2015, no primeiro turno. Projeto de Lei nº 1.827, 2015, no primeiro turno. E 1.010, 2019, no primeiro turno. Deputado Zé Reis. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Sobre a mesa, requerimento do deputado Elie Tarquinio. Solicitando a inversão da pauta da reunião. Para que os projetos de lei nº 529, 2019 e 2.208, barra 2020. Sejam apreciados em primeiro lugar. Solicito ao deputado Zé Reis que coloque em votação os requerimentos. O requerimento. Faço a votação dos requerimentos nº 529, 2019. Inversão da ordem do dia, os PLs 529, 2019 e 2.208, 2020. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Elie Tarquinio. Voto sim, Sr. Presidente. Como vota a deputada Laura Serrano. Sim. Como vota o deputado Cássio Soares, que está remotamente. Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Braulio Brás, que está remotamente. Deputado Braulio. Eu voto sim. Como vota o deputado Dorgao Andrada. Eu voto sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses. Como deputado Ulisses está remotamente. Deputado Zé Reis, que sou eu voto sim. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao deputado Elie Tarquinio. Muito obrigado. Voto sim, Presidente. Desculpa, cortou aqui. Por favor, deputado Ulisses, se puder registrar. Registrado o voto, o deputado Ulisses Gomes, favoravelmente ao requerimento de inversão de pauta. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Então, aqui, cadê os votos? Projeto de lei número 529, barra 2019. Espera aqui. A relatora, deputada Laura Serrana, com a palavra, se encontre em condições de ler o seu relatório? Sim, Sr. Presidente. Pois não. Com a palavra, deputada Laura Serrana. Para ler o parecer. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei número 529, de 2019, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe institui e estabelece diretrizes para política pública estadual de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede de ensino do Estado e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela comissão anterior. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado ao artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise estabelece diretrizes para política pública estadual de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede de ensino do Estado e da outras providências. O autor destaca, em sua justificação, que o projeto tem o objetivo de estabelecer meios que possibilitem aos professores identificar a existência de alunos com epilepsia em sala de aula e, consequentemente, promoverem um atendimento educacional inclusivo. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da matéria. Entretanto, uma vez que a proposição original reveste-se de medidas de natureza administrativa, o que se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, apresentou o substitutivo número 1. O novo texto incluiu, dentre as diretrizes da política de assistência aos portadores de epilepsia previstas na Lei nº 18.373, de 4 de setembro de 2009, o atendimento educacional adequado aos alunos com epilepsia matriculados na rede estadual de ensino. No tocante ao mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia lembrou que a escola tem o papel fundamental de contribuir para a melhoria do desempenho escolar das crianças portadoras dessa doença. Assim, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo apresentado pela comissão precedente. No que concerne a competência desta comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o Estado, uma vez que trata-se do estabelecimento de diretrizes para a política de acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 529, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer, presidente. Em discussão o parecer. Em discussão o parecer. Na hora dos inscritos, vão colocar em votação o parecer. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Eu voto sim, senhor presidente. E como vota... Como vota o deputado Braulio Brás? Eu voto sim, senhor presidente. O deputado Elitar Quinto vota sim. E a seguir, a relatora. Como vota a relatora, a deputada Laura Serrano? Voto sim, senhor presidente. Pois não está aprovado por unanimidade. Deputado Zé Reis, não estamos esquecendo de ser junto comigo aqui. Obrigado, presidente. Voto sim. Então, vota sim. Está aprovado o parecer da deputada Laura Serrano, sob a forma de substitutivo número 1. Seguindo, nós vamos colocar agora o projeto de lei número 2208, barra 2020, primeiro turno, institui no âmbito da Secretaria do Estado de Educação, o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2208, de 2020, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei número 2208, de 2020, institui no âmbito da Secretaria do Estado de Educação, o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo. De acordo com a autora, a proposição pretende proporcionar experiências e conhecimentos por meio da vivência e da convivência em ambiente educativo de outros países, nunca antes apresentado aos estudantes de escolas públicas do Estado. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que cabe à iniciativa parlamentar fixar diretrizes para as políticas públicas estaduais, desde que não se estabeleçam em detalhes os seus aspectos operacionais que estariam na esfera de atuação discricionária do Poder Executivo. Por essa razão, apresentou o substitutivo número 1. Entretanto, as inadequações da proposição original não foram totalmente sanadas, motivo pelo qual a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em sua análise de mérito, apresentou o substitutivo número 2. No que concerne a competência desta Comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implementação da medida proposta na forma do substitutivo número 2, ao contrário do projeto original e do substitutivo número 1, não implica geração de despesas para o erário e, por conseguinte, não viola a lei de responsabilidade fiscal. Assim, não se verifica óbvio se é o prosseguimento nesta casa do projeto sob análise. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.208 de 2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É este o parecer. Vamos colocar, então, em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Na oradores inscritos, vamos colocar em votação o parecer. O deputado Elita Arquini vota sim ao parecer pelo substitutivo número 2. Como voto, o deputado Cássio Soares. Voto sim, senhor presidente. Como vota, o deputado Braulio Brás. Deputado Braulio Brás. Vamos seguir. Deputado Braulio Brás, como vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Eu voto é sim, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Então, está aprovado o parecer do projeto, sobre o projeto de lei 2.208. Presidente. Está faltando? Ô, Ulisses Gomes, faltou você. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sem problema, meu nome, amigo. Presidente, na forma do substitutivo aprovado na Comissão de Educação, voto sim. Pois não. Muito obrigado, viu, Ulisses. Desculpa aí o lapso de não chamá-lo. Bom, então, hein? Não. O projeto de lei 2.208, barra 2020, está aprovado sob a forma do substitutivo número 2 da educação. Vamos seguir. Projeto de lei número 1.010, barra 2015, para segundo turno, altera o dispositivo da lei número 21.355, de 27 de junho de 2014. O autor é o deputado Gustavo Valadares. O relator é o ilustre deputado Cássio Soares, a quem eu pergunto se está em condições de ler seu parecer. Em condições, seu presidente? Pois não. Então, com a palavra, o deputado, para ler o seu parecer. Deputado Cássio Soares. Sr. Presidente, parecer para o segundo turno do projeto de lei número 1.010, de 2015, de autoria do deputado Gustavo Valadares, projeto em epígrafe, que tem por objetivo alterar o dispositivo da lei número 21.355, de 27 de junho de 2014, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexado a esta proposição o projeto de lei número 4.973, de 2018, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, por guardar em semelhança entre si. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, segue anexa a redação do vencido que faz parte deste parecer. As comissões que analisaram a proposição em primeiro turno, inclusive esta, opinaram favoravelmente a sua tramitação na forma de substitutivo número 1, elaborado para adequar o texto do projeto à técnica legislativa. A FEMIG, consultada em diligência, também se manifestou a favor do projeto, visto que o imóvel encontra-se vago e não possui edificações. Neste contexto, e na ausência de fatos pervenientes que modificassem a matéria em exame, mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que a proposição não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da Lei Orçamentária Estadual. Mantemos também o nosso entendimento sobre a impossibilidade de incorporação do projeto anexado ao projeto principal, dada a incompatibilidade de objetivos e as já citadas manifestações favoráveis do prefeito e da FEMIG. Diante do exposto, a nossa conclusão, nobre presidente, caros colegas, deputados e deputadas, é pela aprovação do projeto de lei nº 1010 de 2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer, no oradores inscritos, em votação, o deputado Elita Arquini vota sim, ao parecer do deputado Cássio Soares. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Braulio Brás? Eu voto pela aprovação. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Senhor presidente, eu voto sim. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota o ilustre deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis vota sim, presidente. Pois não. Então, está aprovado o parecer do deputado Cássio Soares ao projeto... Qual que é? Projeto 1010, 1010-2015. Então, está aprovado. Vamos seguir agora. Projeto de lei... Aqui já foi. Projeto de lei 929, barra 2015. Não, mas aqui na lista... Ah, 194. Desculpe, tem um projeto acima. Então, nós vamos colocar na ordem. Projeto de lei 1994, barra 2015, que acrescenta, para segundo turno, que acrescenta dispositivo à lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto, sobre a propriedade de veículos automotores. O autor é o deputado Elismar Prado, o relator é a deputada... Laura Serrano de novo, não é? Laura Serrano. Nossa. Até porque não inverteu, não é? É a deputada Laura Serrano, porque ela pediu inversão de pauta para dois, nós fizemos a inversão, mas ela consta aqui também. Então, deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 1994, de 2015, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. O projeto de lei em análise, de autoria do deputado Elismar Prado, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 330, de 2011, acrescenta dispositivo à lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. O objetivo da proposição em análise é isentar o contribuinte do pagamento dos valores correspondentes aos custos com remoção, reboque e estada de veículo de sua propriedade, em pátios do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, Detran-MG, nos casos em que ele tenha sido roubado, furtado ou extorquido. A intenção do autor é evitar que o cidadão, vítima de roubo, furto ou extorsão de veículo, em razão de falhas na prestação do serviço de segurança pública, seja novamente penalizado com pagamento de taxas relativas aos custos com remoção, reboque e estada do veículo. Durante a tramitação no primeiro turno, foram aprovadas alterações no projeto. Uma delas se refere à substituição da lei que seria objeto da modificação para assegurar a isenção pretendida. Assim, em vez de estabelecer a isenção do pagamento da taxa por meio da alteração da lei que trata exclusivamente do IPVA, propôs-se fazê-lo por meio de mudança na Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe sobre as taxas de segurança pública nas quais se inserem as cobradas pelo estado de veículo apreendido ou pela sua remoção. A outra prevê uma redução no prazo de 30 dias, contados da comunicação ao proprietário do veículo e publicação em página na internet do órgão responsável para a não incidência das taxas previsto no texto original do projeto. Desse modo, ficou estabelecida a não incidência até a data de notificação do proprietário. Nesse contexto, mantemos o nosso posicionamento favorável à medida proposta e aos aperfeiçoamentos promovidos no primeiro turno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1994, de 2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Projeto de lei nº 1994, de 2015, redação do vencido, acrescenta o parágrafo 9 ao artigo 113 da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. O artigo 113 da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 9º. Artigo 113, parágrafo 9º. A taxa de segurança pública referente ao sub-item 5.7 e 5.8 da tabela D e o sub-item 1.2.4.3 da tabela M, anexas a esta lei, não incidirá nas hipóteses de veículo roubado, furtado ou extorquido até a data de notificação do proprietário do veículo nos termos do regulamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É este o parecer. Em discussão, o parecer. Na hora dos inscritos, vamos colocar em votação o parecer da deputada Laura Serrano. Como o deputado Elita Arquino vota sim ao parecer? Deputado Cásso Soares, como vota? Acompanho o senhor presidente, voto sim. Pois não, muito obrigado. Deputado Braulo Brás, como vota? Acompanhando o presidente Elita Arquino, eu voto sim. Pois não, muito obrigado. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Agora mesmo o voto não. Deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis vota sim, presidente. Então está aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei 1994, 2015. Projeto de Lei 929, 2015, da nova redação para primeiro turno. Da nova redação, o inciso terceiro do artigo terceiro da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. O autor é o deputado André Quintão. O relator é o deputado Cássio Soares. Eu pergunto, indago ao deputado, se está em condições de ler seu parecer. Deputado Cássio Soares, é o relator... Senhor presidente. Pois não. O projeto de lei número 929, de 2015? É. Projeto de lei 929, é o 929, 2015, sobre IPVA. Senhor presidente, eu quero apresentar aqui um requerimento, na condição de relator do projeto de lei número 929, de 2015, de autoria do deputado André Quintão, que visa dar nova redação ao inciso terceiro do artigo terceiro da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA e da outras providências. Solicito a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e Governo, para que informe esta caso sobre a repercussão na política de inclusão e na garantia de tratamento isonômico a todas as pessoas com deficiência e sobre eventual impacto orçamentário financeiro, à luz do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, tanto com relação à proposição em análise, quanto ao projeto de lei número 779, de 2019, a este anexado. É isso o requerimento que eu apresento, senhor presidente. Nós vamos colocar esse requerimento, que é um parecer, e cujo final é um requerimento, baixando a diligência. Eu, o deputado Elita Acrino, voto sim ao requerimento. Deputado Cásso Soares, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulo Brás. Deputado Braulo Brás. Não está, nós vamos seguir. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Deputado Dorgal Andrada. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Obrigado, obrigado. Deputado Laura Serrano, como vota? Voto sim. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Acompanhe o relator, voto sim, presidente. Zé Reis. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Pois não. Então, está aprovado o requerimento do deputado Cásso Soares. Seguir. Projeto de Lei 1097-2015, para primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luz o imóvel que especifica. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. O relator é o deputado Elita Aquino, a quem eu vou passar agora a ler o requerimento que foi elaborado. Excelente senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto número 1097-2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Luz o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado do governo, Segov, para que informe a esta Assembleia sobre a atual titularidade do imóvel, B, se a doação autorizada pela Lei 10.848, de 3 de agosto de 1992, foi efetivada, se houve, C, se houve retrocessão na doação a que se refere a citada lei, D, a destinação atual do imóvel. São esses os quesitos que questionam, que querem saber como acontece, para a gente prosseguir aqui depois, posteriormente. Então, esse é o requerimento. Eu voto sim a este requerimento. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Braulio Brás? Braulio Brás. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Voltando, nós vamos solicitar como vota o deputado Braulio Brás, primeiramente. Ô, presidente, eu voto sim, peço licença, para me ligar na reunião. Espero que o mesmo período em que eu passei com vocês, tenha sido o último, vocês todos aí. A minha também aqui foi muito bom. Eu tenho que me ausentar, peço desculpas e licença. Tá bom, presidente? Tá justificado, senhor deputado. Tá bem justificado, viu? Muito obrigado pela presença. Obrigado, estaremos juntos novamente. Parcial, tá. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Obrigado. Como vota o deputado Zé Reis? O deputado Zé Reis vota sim, presidente. Muito obrigado. Então, aprovado o requerimento, viu? Vamos a seguir aqui, então. A seguir, o projeto de lei número 1167-2015, para primeiro turno, cria o programa Escola no Lar, para alunos enfermos. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator, deputado Dorgal Andrada, com muito prazer. Tá em condições de ler, senhor deputado? O seu parecer? Abaixa aí. Em condições, senhor presidente? Pois não. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 1167-2015. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe, de autoria do deputado Alencar Silveira Júnior, cria o programa Escola no Lar, para alunos enfermos. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da comissão anterior, com a emenda número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei em análise pretende criar o programa Escola no Lar, o qual tem por objetivo oferecer ao aluno enfermo que esteja impossibilitado de comparecer às aulas presenciais, a orientação, o acompanhamento e o suporte necessário no domicílio ou em hospitais, de forma a evitar o atraso no aprendizado e a possível repetência. Poderão participar do programa professores, especialistas em educação, ativos e inativos, e voluntários que comprovarem perante a direção da escola e capacitação para o desempenho da atividade. Para que seja implementado o programa, os estabelecimentos de ensino poderão articular-se com associações comunitárias, centros sociais de estudos, bibliotecas e outras entidades. Por fim, o projeto determina que o Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 90 dias contados a partir da publicação. Na justificação da matéria, o autor destaca que a posição sob comento tem como objetivo fundamental estender o referido benefício que já vem logrando êxito nas escolas da rede privada de ensino aos estudantes das escolas públicas em todos os níveis, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto em tela cuida de tema que já era regulado em nível federal pelo Decreto de Lei nº 1044, de 21 de outubro, ou a data do aniversário, Sr. Presidente, de 1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos contadores de afecções que indica, qual foi recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária. Ademais, sem recente alteração promovida pela Lei nº 13.716, de 2018, a Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, passou a segurar atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuseram o poder público em regulamento. Isso posto, segundo a comissão, o Estado pôde suplementar a matéria em decorrência da competência concorrente para legislar sobre educação e ensino, sem que seja necessário adentrar no campo da regulamentação. Dessa forma, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, o qual tem por objetivo aprimorar o projeto ao retirar seu caráter programático e estendê-lo ao ensino particular. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, destacou a importância da matéria e corroborou com o entendimento da comissão que a antecedeu. Além disso, apresentou a emenda nº 1, de forma a tratar da avaliação do aluno em regime especial de atendimento hospitalar ou domiciliar, de maneira que o processo institucional seja conduzido com o foco no êxito do aprendizado do aluno, respeitado as suas condições peculiares à situação de internação com problemas de saúde. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, desculpo dessa comissão, cumpro destacar que a implementação das medidas previstas no projeto original e no substitutivo emenda apresentados não geram despesas aos cofres públicos. Basta observar que o texto estabelece diretrizes a serem observadas pelo poder público, com vistas a prestar atendimento educacional durante o período de internação aos alunos da rede pública e privados e integrantes do sistema estadual de ensino internados para o tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Isso posto e ao apreciar as análises e os aperfeiçoamentos das comissões que nos antecederam, consideramos que esse projeto deve prosperar nesta casa. Conclusão, senhor presidente, é que diante do exposto nós opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1167 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sala das Comissões, 8 de maio de 2021. O deputado Dorgal Andrada relatou. Vamos colocar, então, vamos abrir a discussão. Em discussão, o parecer do deputado Dorgal Andrada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. deputado Elitar Quinto, vota sim ao parecer do deputado Dorgal Andrada. Deputado Cás Soares, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás, não está presente. Carial. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Voto sim, senhor presidente. Como relator. Deputado Laura Serrano, como vota? Voto sim, senhor presidente, com relator. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Voto sim, voto sim, presidente, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, apresentada pelo relator. Isso. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente, acompanhando o relator. Então, está aprovado o projeto de lei número 1.167, barra 2015, que foi... Não, agora vai começar, espera aí. O projeto de lei número 5.194, barra 2018, para primeiro turno, acrescenta o artigo 13A a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O autor é o ex-deputado Felipe Atier. E o relator é a deputada Laura Serrano, a relatora do projeto. Está em condições de ler, deputada? Sim. A palavra é a deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 5.194, de 2018, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Felipe Atier, o projeto de lei número 5.194, de 2018, acrescenta o artigo 13A à lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975. A proposição foi desarquivada nessa legislatura a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nos termos do artigo 180A do Regimento Interno, mantendo-se sua autoria original. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha C e D do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame pretende acrescentar o artigo 13A à lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. O objetivo é determinar ao Poder Executivo a disponibilização mensalmente na internet de informações que demonstrem a forma de apuração na base de cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e CMS, para fins de substituição tributária. As informações requeridas são a metodologia utilizada para levantamento dos preços usualmente praticados no mercado considerado, os dados das amostras selecionadas para o levantamento dos preços, o período de realização do levantamento, as informações e outros elementos fornecidos por entidade representativa do respectivo setor e demais informações que influenciam na determinação da carga tributária efetiva ou da base de cálculo da substituição tributária. Cabe observar que o regimento de substituição tributária é uma técnica de tributação por meio da qual se atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo a fato gerador praticado por terceiro. São apontadas como vantagens da substituição tributária a facilitação, a simplificação e a racionalização do controle da fiscalização, já que ela permite a concentração da tributação de toda uma cadeia de comercialização num único momento. A responsabilidade pode ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações de serviços, sejam elas antecedentes concomitantes ou subsequentes. Quando a legislação atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do ICMS em relação às operações anteriores, isto é, quando na cadeia de consumo um contribuinte substitui outro do qual adquire produtos, a substituição tributária é chamada regressiva ou para trás. Quando se refere a opções concomitantes, a substituição tributária caracteriza-se pela atribuição da responsabilidade pelo pagamento do imposto a outro contribuinte e não àquele que esteja realizando a operação ou a prestação de serviço concomitante à ocorrência do fato gerador. Um exemplo disso é a substituição tributária dos serviços de transporte de cargas, na qual o alienante ou remetente de mercadoria ou bem é o responsável pelo recolhimento do imposto devido na respectiva prestação de serviço de transporte rodoviário. Por sua vez, a substituição tributária progressiva ou para a frente caracteriza-se pela atribuição a determinado contribuinte, normalmente o primeiro da cadeia de comercialização, o fabricante ou o importador do pagamento do valor do ICMS incidente nas operações subsequentes com a mercadoria até sua saída destinada a consumidor ou usuário final. A base de cálculo para fins de substituição tributária está definida no parágrafo 19 do artigo 13 da lei número 6.763 de 75. Conforme o referido dispositivo, em relação à operação ou prestação antecedentes ou concomitantes, a base de cálculo para fins de substituição tributária será o valor da operação ou da prestação praticada pelo contribuinte substituído. Já em relação à operação ou prestação subsequentes, a base de cálculo será obtida pelo somatório das parcelas seguintes. O valor da operação ou da prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário, o montante dos valores de seguro, de frete de outros encargos cobrados aos transferíveis, ao adquirente ou ao tomador de serviço, a margem de valor agregado, nela incluída a parcela referente ao lucro e a montante do próprio imposto relativo à operação ou prestação subsequentes, que será estabelecida em regulamento com base em preço usualmente praticado no mercado considerado obtido por levantamento ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidade representativa do setor, adotando-se a média ponderada dos preços coletados. O parágrafo 20 do mesmo artigo 13 estabelece que tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor único ou máximo seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o referido preço por ele estabelecido. Já o parágrafo 21 dispõe que existindo preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante, pelo importador ou por entidade representativa dos respectivos segmentos econômicos poderá o regulamento estabelecer como base de cálculo esse preço. Em sua justificação do projeto em estudo o autor cita juristas de renome para defender a relevância da adequada publicidade acerdada pelo Estado quanto aos critérios utilizados para apuração da base de cálculo do ICMS. Para ele esse assunto assume ainda maior relevância ao pensarmos em base de cálculo relativa à substituição tributária e mais especificamente ao considerarmos os combustíveis segmento em que o Estado se vale do preço médio ponderado ao consumidor final PMPF o qual pode ser obtido com base na legislação federal e estadual a partir de uma enumeração de critérios de levantamento de preços. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o Estado está autorizado a legislar sobre a matéria a qual não está inserida entre aquelas de competência privativa do governador do Estado. Esclareceu também que o PMPF não é uma metodologia de livre escolha pelos Estados uma vez que se relaciona a um imposto que tem regramento próprio no arcabouço normativo federal. O ICMS continuou a comissão tem suas regras dispostas no artigo 155 da Constituição Federal na Lei Complementar Federal nº 87 de 96 conhecida como Lei Candir bem como em convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAS Com base na Lei Candir e no Código Tributário Nacional os Estados celebraram convênio com o intuito de disciplinar o procedimento para fixação da margem de valor agregado na determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações subsequentes com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. É a referida legislação federal que define a base de cálculo para fins de substituição tributária nos mesmos termos regidos pelo mencionado parágrafo 19 do artigo 13 da Lei nº 6.763 de 1975. Em lugar desse critério a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado relativamente ao serviço à mercadoria ou sua similar em condições de livre concorrência. A comissão que nos antecedeu destacou o convênio do CONFAS ICMS nº 110 de 2007 que estabelece as diretrizes para definição da base de cálculo nas operações com combustíveis. Nele está prevista a divulgação dos percentuais de margem de valor agregado no sítio do CONFAS. Com relação ao PMPF Atos Cotep PMPF são editados quinzenalmente para divulgar o preço a ser adotado pelas unidades federadas para os seguintes combustíveis gasolina comum gasolina premium diesel S10 óleo diesel GLP P13 querosene de aviação etanol combustível AEHC GNV GNI e óleo combustível. A referida comissão citou ainda disposições do regulamento do ICMS que estabelecem a obrigação de dar ciência às entidades representativas do setor sujeito à substituição tributária do resultado encontrado na pesquisa relativa à apuração do MVA e do PMPF. Bem como de fixar prazo para essas entidades se manifestarem com a devida fundamentação. Assim, concluiu que o procedimento fiscal de apuração da base de cálculo presumida para efeito do ICMS na substituição tributária devidamente regulado. Por fim, a comissão alerta para o fato de que se o PMPF não retratar a dinâmica de preços de mercado acabará por constituir modo indireto de aumento de tributo e, consequentemente, estaremos diante de afronta ao princípio da legalidade previsto no artigo 151 da Constituição Federal, segundo o qual é vedado ao Estado aumentar tributo sem lei que o estabeleça. De fato, quando se trata da substituição tributária para a frente em que se presume a base de cálculo da operação ou prestação subsequentes, o valor estimado e sua respectiva metodologia de cálculo assumem importância crucial para a determinação da carga tributária. A calibragem dessa estimativa é ponto crítico para se assegurar a justiça tributária. Se a base de cálculo estiver subvalorizada, obviamente, a arrecadação tributária ficará aquém do que deveria. Por outro lado, se estiver supervalorizada, representará a majoração de imposto sem a devida autorização do Parlamento e sem a ciência da sociedade. Embora tenha sido demonstrada a existência de arcabouço legal para estabelecer os parâmetros para a estimativa da base de cálculo para fins de substituição tributária, não se tem informações sobre quais elementos foram utilizados no cálculo que possibilitassem a sua checagem. Como o ICMS é um imposto indireto em que o contribuinte de fato, ou seja, quem efetivamente suporta o seu ônus é o consumidor final, interessa a todos os cidadãos conhecer a sua real carga tributária. Isso porque estão sujeitos à substituição tributária a produtos essenciais, como os combustíveis, além de amplo mercado consumidor, têm seus preços como determinantes para os de todas as outras mercadorias e para inúmeros serviços. A transparência pretendida pelo projeto também pode ser positiva para o Poder Executivo, na medida em que fique demonstrada a correção da metodologia para a aprovação da base de cálculo na substituição tributária e possa ser verificada a exatidão dos cálculos realizados. Cabe ainda salientar que não vislumbramos impacto significativo na despesa pública, tendo em vista que o Poder Executivo já dispõe das informações a serem prestadas e que o meio de publicação previsto é a internet, o que minimiza ou até mesmo afasta custos adicionais. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.194 de 2018 no primeiro turno na forma apresentada. É o parecer. Em discussão, o projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Vamos colocar em votação. Deputado Dely Tarquino vota sim ou parecer. Deputado Cásso Soares, como vota? voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Braulio Brás está ausente. Dorgal Andrada, deputado Dorgal Andrada, como vota? Deputado Dorgal Andrada, como voto, deputado Dorgal Andrada? Vamos prosseguir. Deputada Laura Serrano, como vota? Voto sim. Deputado Ulisses Gomes, como vota, Ulisses? Sim, presidente. Pois não. Sim, meu caro. Deputado Zé Reis, como vota? Acompanhando o relatório, presidente, sim. Então está. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Senhor presidente, estou de volta. Vamos lá. Como você vota sobre esse parecer da deputada Laura Serrano? Estou de acordo, senhor presidente. Voto sim. Então, o deputado Dorgal Andrada vota sim. Estou atar rápido. Tive um pico de internet aqui, peço desculpa, senhor presidente. Pois não. Não sei se é justificado. Então, está aprovado o parecer sobre o projeto de lei do ex-deputado Felipe Atier. Depois, ele... Deputado Sargento Rodrigues desarquivou o projeto e agora o parecer é favorável. É aprovação. Então, está aprovado o parecer. Vamos seguir. Projeto de lei número 781, barra 2019, para primeiro turno, dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícias do direito do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. O autor é o deputado Cleitinha Azevedo e a relatora é a deputada Laura Serrano. Pergunta deputada Laura Serrano, se tem condições de ler o seu parecer. Sim, presidente. Pois não. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 781 de 2019 na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autoria do deputado Cleitinha Azevedo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, o projeto foi examinado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria dessa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado ao artigo 102.7D do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise estabelece, em resumo, que as delegacias de polícia responsáveis pelo registro de boletins de ocorrência deverão afixar placa que explicite os direitos dos contribuintes quanto ao crédito tributário relativo ao IPVA pago sobre veículo automotor terrestre que tenha sido furtado ou roubado. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou, para aprimorar a redação do projeto de acordo com a técnica legislativa, bem como para deixar a cargo de regulamento disciplinar o formato de divulgação da informação. A Comissão entendeu que não é apropriado, como estava disposto na proposta original, a previsão de que a divulgação da informação acerca do direito ao ressarcimento do IPVA será feita por meio de uma placa metálica com especificações pormenorizadas. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte em sua análise de mérito concordou integralmente com as manifestações expressas pela Comissão de Constituição e Justiça e frisou que o projeto em análise protege o direito à informação dos contribuintes. De parte dessa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária observamos que o direito à restituição do IPVA em discussão é disciplinado pela Lei nº 14.937 de 2003. A norma prevê no seu artigo 3º inciso 8 que é isenta do IPVA a propriedade de veículo roubado, furtado ou extorquido no período entre a data da ocorrência do fato e a de sua devolução ao proprietário. Já o artigo 3º parágrafo 6º da mesma lei determina que os valores do imposto já pagos serão restituídos ao contribuinte nos termos do regulamento proporcionalmente ao período entre a data do furto ou roubo do veículo e a de sua devolução ao proprietário. Logo, o direito à restituição do IPVA já está positivado na legislação estadual, ou seja, não será criado pelo projeto em discussão. O objetivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça teve o propósito de aprimorar a redação do projeto de acordo com a técnica legislativa, bem como deixar a cargo de regulamento à disciplina do formato de divulgação do direito do contribuinte em apreço. Embora possamos chegar à conclusão apressada de que a proposição em análise seria desnecessária, já que o seu intuito é apenas divulgar direito do contribuinte já assegurado em norma estadual, a nosso ver, a proposta é bem-vinda. Basta lembrarmos que muitos contribuintes talvez não conheçam esse direito. Assim, o dever do Estado de promover a transparência e o direito do cidadão de receber informação justificam o projeto de lei em epígrafe. Entretanto, com o objetivo de melhorar o alcance da norma, bem como torná-la menos onerosa para a administração pública, propomos algumas modificações no texto em análise. Assim, o substitutivo número 2 simplifica a proposta, determinando que o direito do contribuinte em análise seja divulgado no momento do atendimento ao proprietário, por meio do envio de mensagem para o celular do interessado, no site do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais Detran-MG e na guia de recolhimento do IPVA. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 781 de 2019 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a divulgação do direito do proprietário de veículo automotor, objeto de roubo ou furto, a restituição proporcional do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o poder público adotará medidas para garantir a plena divulgação do direito à restituição dos valores do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, já pagos pelo proprietário de veículo automotor, objeto de roubo ou furto, proporcionalmente ao período entre a data do roubo ou furto do veículo e a data de sua devolução ao proprietário, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 3º da Lei nº 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Artigo 2º o poder público na forma de regulamento divulgará o direito a que se refere o artigo 1º 1º diretamente ao proprietário de veículo automotor objeto de roubo ou furto no momento do registro da ocorrência nos órgãos estaduais competentes. 2º por meio do envio de mensagem de texto para o telefone celular do proprietário do veículo automotor objeto de roubo ou furto. 3º nos sites da Secretaria de Estado de Fazenda e do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais DETRAN-MG. 4º na guia de recolhimento do IPVA. Artigo 3º essa lei entre vigor 90 dias após a data de sua publicação. É este o parecer. Em discussão ao parecer como não há oradores inscritos não queiram fazer a discussão nós vamos colocar em votação. O deputado ele está aqui vota sim ao parecer ao substitutivo número 2. Não é isso? E deputado Cássio Soares como vota? Eu voto sim também senhor presidente. Deputado Dorgal Andrada deputado Dorgal Andrada como vota? Senhor presidente vota sim senhor presidente. Obrigado. Deputada Laura Serrano como vota? Voto sim. Como voto o deputado Ulisses Gomes? Voto sim presidente. Como voto o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis vota sim presidente. Está aprovado o parecer ao projeto de lei número 781 barra 2019 do deputado Cleitin Azevedo. A seguir o projeto de lei 1010 2019 para primeiro turno que autoriza o poder executivo a permutar o imóvel que especifica. O autor ilustre governador Romeu Zema Neto e o relator o ilustre deputado Zé Reis se está em condições de fazer a leitura do seu parecer. Em condições presidente. Pois não. Com a palavra deputado Zé Reis. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1010 de 2019 de autoria do governador do estado de Minas Gerais projeto de lei em epígrafo autoriza o poder executivo a permutar com o município de Itapira os imóveis que especifica. A proposição foi distribuída às comissões de condição e justiça de administração pública fiscalização financeira e orçamentária. Desta feita seu presidente o projeto em exame que tem como objetivo autorizar o poder executivo a permutar dois imóveis de proprietade do estado de Minas Gerais com áreas de 2.505 metros quadrados e de 1.080 metros quadrados situados no município de Itapira por dois imóveis de propriedade desse município com áreas de 1.350,89 metros quadrados e de 3.000 e de 378,84 metros quadrados também situados em Itapira. A proposição prevê a realização de novas avaliações de imóveis quando da efetivação da transferência nos termos do artigo 10 e 13º do decreto 46.467 de 2014 caso o valor total dos imóveis do estado seja superior ao valor total dos imóveis do município de Itapira o projeto determina que a permuta ficará condicionada ao recebimento da torna pelo estado não há hipótese contrária o estado não efetuará torna segunda mensagem do governador a permuta visa a regularização atual da ocupação dos imóveis estaduais por órgãos do município de Itapira e por particulares a mensagem ainda informa que os imóveis a serem recebidos pelo estado servirão a órgãos estaduais no exercício de suas competências por meio do ofício a esta casa a prefeitura Itapira informa que os imóveis de propriedade do estado objetos da permuta nos quais pretende instalar os serviços vinculados a secretaria municipal de desenvolvimento social e humano eram anteriormente utilizados pela polícia militar do estado de minas gerais encontrando-se atualmente desocupados informa também que os imóveis do município envolvidos no negócio em questão já estão cedidos para o uso da polícia militar de minas gerais do outro lado a comissão de construção e justiça em seu exame da matéria destacou que as regras básicas atinentes à alienação de bens imóveis pelo estado constam na constituição mineira na lei federal 866 cujos comandos são de observâncias obrigatórias para todas as entidades da federação ao tratar de alienação de bens imóveis do estado o artigo 18 da constituição estadual exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação salvo em casos de permuta ou doação conforme se observa por oportuno a lei 866 prevê como requisitos para alienação de bens imóveis de órgãos da administração direta a existência de interesse público devidamente justificado autorização legislativa avaliação prévia elicitação na modalidade de concorrência dispensada a esta última nos casos tipificados em lei a referida comissão no entanto considerou que há uma oportunidade conveniência de permuta pretendida além disso a comissão entendeu que ao condicionar a autorização da permuta a exigência de serem realizadas novas avaliações para os imóveis quando da efetivação da transferência a matéria garante que a troca seja feita de acordo com o valor atualizado dos bens em consonância com o decreto 467 de 14 que dispõe da gestão de imóveis e patrimônios no âmbito da administração pública direta autarquia e fundacional entretanto a comissão entendeu não ser necessário o disposto que estabelece que estabelecia não haver não haver torna para o município caso o valor de seus imóveis supere o valor do imóvel do estado uma vez que a permuta se de forma não for convencionada pelas partes não implica compensação financeira por diferença do valor entre bens envolvidos a comissão de administração financeira administração pública por sua vez considerou que a permuta pretendida atende o interesse da comunidade uma vez que oferece instalações mais adequadas para a polícia militar de Minas Gerais em Itapira assegurando sua presença no município em decorrência mais segurança aos moradores conclui que a autorização legislativa em exame atende o interesse público e profissiona benefícios para a sociedade local sendo meritória e oportuna do ponto de vista financeiro orçamentário entendemos que o projeto não implica impacto negativo pois não gera despesas para o erário ou renúncia das receitas isso porque conforme estabelece o parágrafo primeiro do artigo segundo caso o valor total dos imóveis do estado seja superior ao valor total dos imóveis do município Itapira a permuta ficará condicionada ao recebimento da torna pelo estado já o parágrafo segundo do mesmo artigo dispõe que o estado não efetuará a torna caso o valor total dos imóveis do município Itapira seja superior ao valor total dos imóveis do estado a fim de explicitar esta garantia para o estado apresentamos novo substitutivo que segue nos termos do substitutivo número 2 desta feita seu presidente concluímos e opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1010 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça substitutivo número 2 que autoriza o poder executivo a permutar com o município de Itapira os imóveis especificados artigo 1 fica o poder executivo autorizado a permutar dois imóveis de propriedade do estado situados no município de Itapira o primeiro com área de 2.502 metros quadrados o segundo com área de 1.080 metros quadrados ambos registrados no cartório da comarca de Araxá por dois imóveis de propriedade do município de Itapira da mesma forma artigo 2 diz que serão realizadas novas avaliações dos imóveis que se refere o parágrafo primeiro quando da efetivação da permuta em que trata esta lei nos termos do artigo 10 e 13 do decreto 46 46 7 de 28 de 14 o parágrafo primeiro caso o valor total dos imóveis do estado seja superior ao valor total dos imóveis do município de Itapira a permuta que trata esta lei ficará condicionada ao recebimento da torna pelo estado já o parágrafo segundo diz caso o valor total dos imóveis do município de Itapira seja superior ao valor total dos imóveis do estado não haverá torna esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o que temos presidente em discussão ao parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação em votação deputado ele tá com ele vota sim ao parecer da relatora na forma do substitutivo número 2 como voto deputado Carlos Soares voto sim senhor presidente como vota o deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente estou de acordo como vota deputada Laura Serrano voto sim como vota o deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes como vota o contato com o deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim presidente então está aprovado o projeto de lei proposto pelo governador Romeu Zema bom a seguir vamos lá mais projeto de lei número 1084 barra 2019 primeiro turno dispõe sobre a criação do fundo estadual de desenvolvimento da agricultura familiar no estado autor deputado Carlos Henrique relator deputado Cassio Soares com a palavra o deputado Cassio Soares senhor presidente parecer para o primeiro parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1084 de 2019 na comissão de fiscalização financeira orçamentária de autoria do deputado Carlos Henrique o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a criação do fundo estadual de desenvolvimento da agricultura familiar no estado preliminarmente que a matéria foi apreciada pela comissão de constituição e justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou em análise de mérito a comissão de agropecuária e agroindústria opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou também vem agora o projeto esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regimento interno proposição que tem por objetivo criar o fundo estadual de desenvolvimento da agricultura familiar com a finalidade de dar suporte financeiro atinente ao fortalecimento da agricultura familiar em sua análise preliminar a CCJ considerou conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal o fundamento da iniciativa reservada de leis que instituam fundos orçamentários é a autonomia administrativa e financeira de cada poder ponderou ainda que além da questão referente à iniciativa a vinculação de receita de impostos pretendida pela proposição é vedada nos termos do inciso 4º do artigo 167 da Constituição da República por tais motivos segundo a comissão a instituição de um novo fundo orçamentário não se mostra viável juridicamente no entanto a CCJ identificou a existência de muitos pontos de contato entre o projeto de lei e hora em estudo e a lei nº 11.744 de 1995 que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural e da outras providências nesse sentido vislumbrou a possibilidade de afastar os óbvios identificados na proposta original e para tanto propôs o substitutivo nº 1 que inclui na legislação do fundo as ideias da proposição e análise no tocante ao mérito a comissão de agropecuária e agroindústria considerou que dados oficiais compilados pela empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais a EMATER demonstram a importância da agricultura familiar para a economia e para o abastecimento de alimentos avaliou ainda de maneira positiva a solução proposta pela comissão precedente no sentido de incorporar as ideias do projeto à legislação vigente sobre o fundo nesse sentido acrescentou ser necessário modificar também a lei número 21.156 de 2014 que institui a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar de forma a adicionar o fundo como fonte de recursos para financiamento daquela política para tanto propôs o substitutivo número 2 que inclui a alteração proposta no texto elaborado pela comissão anterior naquilo que compete a esta comissão analisar ressalta-se que conforme apontado pela comissão de constituição e justiça em seu parecer a vinculação ao novo fundo orçamentário de 0,0012% da receita corrente líquida do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pretendida pelo projeto original é inconstitucional tanto perante o inciso 4 do artigo 167 da constituição da república quanto diante do inciso 4 do artigo 161 da constituição do estado ambos os dispositivos citados deixam claro que a vinculação da receita tributária é exceção que só pode ser implementada nos casos expressamente disciplinados pelo texto constitucional tendo em vista que a criação do fundo pretendido não se enquadra em tais hipóteses resta inegável do ponto de vista orçamentário financeiro a aprovação do projeto em sua forma original todavia o substitutivo número 1 proposto pela CCJ efetivamente corrige o problema uma vez que suprime a vinculação da receita tributária originalmente pretendida e além disso propõe a incorporação do conteúdo do projeto a lei que regulamenta um fundo já existente o que pode absorver as propostas que se pretende implementar sem a necessidade de criação de um novo fundo do ponto de vista orçamentário financeiro trata-se de solução mais eficiente que a proposta originalmente uma vez que a criação de todo fundo novo implica estabelecer uma estrutura de gestão e governança para o mesmo em atendimento ao disposto na lei complementar número 91 de 2006 que dispõe sobre a instituição gestão e extinção de fundos estaduais nesse sentido a alternativa permitirá a execução daquilo que pretende o projeto original sem que para tanto seja necessário criar estruturas adicionais de controle quanto ao substitutivo número 2 da comissão de agropecuária e agroindústria entendemos que ela aprimora ainda mais a proposição pois além de manter a solução proposta pela comissão precedente acrescenta a possibilidade de que os recursos do fundo sejam utilizados no financiamento de ações desenvolvidas no âmbito da proposta e política pública já existente que possui nos termos do parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei número 21.156 de 2014 o objetivo declarado de orientar as ações de governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário para o fortalecimento da agricultura familiar no estado garantida a participação da sociedade civil organizada ressalte-se por fim que a proposição em estudo na forma dos substitutivos número 1 e número 2 não gera despesas novas para o erário uma vez que apenas abre a possibilidade de utilização de recursos do fundo para ações adicionais sem contudo determinar ao poder executivo que destine parcela específica do orçamento para tal aplicação os valores a serem aplicados a cada exercício e a natureza da aplicação deverão assim ser definidos na lei orçamentária anual correspondente preservando-se portanto a autonomia do poder executivo que possui iniciativa exclusiva para apresentar as peças orçamentárias na definição do montante a ser aplicado e da destinação que será dada a esses recursos desta feita diante o exposto concluímos pela aprovação do projeto de lei número 1.084 de 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da comissão de agropecuária e agroindústria e cumprimentando o seu autor deputado Carlos Henrique pela iniciativa seu presidente esse é o meu parecer em discussão o parecer em discussão o parecer não havendo quem queira discutir nós vamos colocar em votação o parecer então em votação o deputado ele está aqui vota sim ao parecer na forma do substituto número 2 deputado Carlos Soares como vota eu voto pela aprovação senhor presidente como vota deputado Dorgal Andrada Dorgal Andrada voto sim senhor presidente obrigado deputada Laura Serrano como vota voto sim como voto iluso deputado Ulisses Gomes Ulisses Gomes como vota deputado Ulisses Gomes vamos ver se o contato funciona deputado Ulisses Gomes está presente lá mas como vota o deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim presidente eu voto a perguntar o deputado Ulisses Gomes como vota parece que está sem contato não está aberto lá ou aqui não tem mais ninguém portanto está aprovado o projeto de lei do deputado Carlos Henrique sobre agricultura familiar agora nós vamos discutir apresentar o projeto de lei número 1348 barra 2019 para primeiro turno altera dispositivos da lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos o autor é o deputado coronel Sandro o relator a relatora é a deputada Laura Serrano para quem eu pergunto se está pronto para ler o seu parecer com a palavra a deputada Laura Serrano parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1348 de 2019 na comissão de fiscalização financeira e orçamentária relatório de autoria do deputado coronel Sandro o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos da lei número 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos o ITCD preliminarmente a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou em seguida a comissão de administração pública opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 por ela redigido vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 alíneas C e D do regimento interno fundamentação o objetivo do projeto de lei em exame é promover alterações na lei número 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos o ITCD em linhas gerais a proposição pretende acrescentar à referida lei diversos dispositivos para simplificar e tornar mais céleres e mais transparentes procedimentos relativos ao ITCD favorecendo o contribuinte segundo o autor a proposta abrange uma série de sugestões que partiu do grupo de estudos de obrigações acessórias capitaneadas pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais FIEMG com o escopo de simplificar e desburocratizar o fluxo de informações que o contribuinte do ITCD deve prestar à Secretaria de Estado de Fazenda a SEF entre as medidas propostas podemos citar a previsão da apresentação da declaração de bens e direitos DBD apenas por meio eletrônico da disponibilização pela internet de mecanismos para expedição de certidão de quitação ao contribuinte e para o lançamento de informação acerca do recolhimento do ITCD em documentos de arrecadação estadual DAE avulso na hipótese de doação de numerário com automática expedição de certidão de homologação e de um programa de geração automática de declaração por meio eletrônico quanto a renúncia de usufruto quanto a avaliação dos bens e direitos para efeito do cálculo do imposto a proposta impõe sua apuração de forma célere em prazo não superior a 30 dias e determina que a CEF deverá indicar efetivamente os critérios adotados para discordância com relação ao valor venal declarado pelo contribuinte em cumprimento ao princípio da transparência e das normas de acesso à informação previstas na lei federal número 12.527 de 18 de novembro de 2011 a comissão de constituição e justiça não encontrou óbvices a tramitação do projeto ao analisar os aspectos jurídico-constitucionais da proposição no entanto alertou que a matéria envolve a instituição de obrigações acessórias que por força do código tributário nacional CTN são tratadas em normas regulamentares justamente em razão da necessidade de se apurar administrativamente a viabilidade ou não da implementação dos novos procedimentos sugeridos nesse sentido a referida comissão menciona que por meio do decreto com numeração especial número 181 de 27 de fevereiro de 2019 foram instituídos grupos de trabalho com vistas à simplificação de obrigações tributárias acessórias e ao aprimoramento de processos internos na subsecretaria da receita estadual SRE como resultado foi publicado um relatório da SRE aí segue o endereço fazenda.mg.gov barra empresas barra simplificação barra relatório simplificação tributária que consolidou as diversas sugestões de aprimoramento da legislação inclusive com relação ao ITCD segundo a comissão muitos aperfeiçoamentos que coincidem com as propostas do projeto já foram implementados pelo estado por fim a comissão entendeu possível a ampliação da transparência dos critérios utilizados pela SEF na avaliação de bens para fins de TCD como proposto pelo autor assim apresentou o substitutivo número 1 a comissão de administração pública corroborou o entendimento da comissão que a precedeu de que o poder executivo pode e deve promover a desburocratização e a simplificação da legislação tributária haja vista que em sua maioria as obrigações acessórias derivam de regras infralegais não sujeitas ao princípio da legalidade embora considerando que a medida proposta no substitutivo número 1 vai ao encontro do princípio da transparência entendeu por bem apresentar o substitutivo número 2 no intuito de torná-la mais clara e para atender a técnica legislativa e ao princípio da consolidação das leis do ponto de vista desta comissão consideramos extremamente louváveis as intenções da proposição de dar mais celeridade e transparência aos trâmites relativos ao ITCD por outro lado compartilhamos do entendimento das comissões que nos antecederam de que boa parte das medidas propostas devem ser dispostas em normas regulamentares editadas pelo poder executivo garantido assim sua eficácia além disso o relatório da SRE já citado pela comissão de constituição e justiça a análise das sugestões de simplificação de obrigações acessórias de aprimoramento de processos internos de interesse do contribuinte demonstra o firme propósito da SRE em aperfeiçoar os seus processos inclusive em relação ao ITCD assim entendemos acertada a proposta de alteração do projeto analisado sugerida pelas comissões anteriores que preserva a medida prevista no texto original que mereceria a inclusão da lei nº 14.941 de 2003 no nosso entendimento o segundo substitutivo aprimora o primeiro no entanto a fim de garantir a execuibilidade da medida pretendida propomos um aperfeiçoamento na forma de um novo substitutivo por fim cabe salientar que não vislumbramos impacto financeiro orçamentário significativo decorrente do projeto na forma proposta nos substitutivos conclusão pelo exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.348 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 3 a seguir redigido substitutivo nº 3 altera a lei nº 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 9º da lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003 o seguinte parágrafo 1º passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 2º artigo 9º parágrafo 1º na hipótese de discordância do valor venal do bem ou direito declarado pelo contribuinte por meio do sistema informatizado específico disponibilizado no sítio eletrônico da Fazenda Estadual na Internet o contribuinte terá acesso aos critérios que motivaram a referida discordância nos termos do regulamento esta lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 180 dias depois de publicada é este o parecer em discussão o parecer em discussão o parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o parecer em votação o deputado Elita Arquino vota sim ao parecer na forma do substitutivo número 3 como voto o deputado Cássio Soares voto sim também senhor presidente como vota o deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente como vota deputada Laura Serrano voto sim como voto deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes voto sim presidente tivemos problemas anterior estou acompanhando obrigado muito obrigado deputado Ulisses Gomes como voto ilustre deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim vota sim portanto está aprovado o projeto de lei número 2 número 1348 2019 do deputado Coronel Sandro na forma do substitutivo número 3 agora passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa o requerimento número 8706 2021 senhor presidente não isso aqui vamos receber é o presidente vai receber esse requerimento então nós vamos determinar o recebimento do requerimento para posterior votação eu indago os senhores deputados se alguém quer fazer uso da palavra fazer discussão sobre algum uma proposição não havendo quem queira apresentar qualquer argumento qualquer posicionamento político aqui com relação aos projetos nós agradecemos a presença dos de todos os deputados né os que estão aqui presentes que estão à distância pelo empenho pela dedicação aqui com a comissão de fiscalização e orçamento e pois não com a palavra o deputado cácio soares com muito prazer senhor presidente de maneira bastante breve eu quero antes de mais nada cumprimentar a vossa excelência aí pela condução dos trabalhos mas eu não poderia deixar de passar em branco aqui neste momento da reunião da nossa comissão de fiscalização financeira e orçamentária pra poder fazer um apelo ao governo do estado a secretaria de estado de saúde é bem verdade que já estou tratando alguns dias com a secretaria de estado de saúde pra que ela possa honrar os seus compromissos com as instituições de saúde do nosso estado que estão oferecendo o atendimento e o tratamento aos pacientes de covid-dezenove especialmente eu quero dizer que a santa casa de misericórdia de pastos possui leitos contratados pela secretaria estadual de saúde desde janeiro sem pagar um centavo até então e nós temos já há quinze dias atrás fizemos um acordo pra que a secretaria de estado de saúde pudesse pagar a santa casa e isso não aconteceu a secretaria assumiu um compromisso de em cinco dias úteis efetuar o pagamento e não aconteceu pediu mais prazo e até hoje não aconteceu esse pagamento ora qual instituição sem fins lucrativos vai conseguir resistir e mantendo os serviços de tratamento de covid como UTI e neste caso são cinquenta leitos de UTI desde janeiro sem receber um centavo por parte do governo do estado então quero dizer que assim como a santa casa de passo outras tantas instituições que estão dando a sua colaboração a sua contribuição na prestação de serviços a nossa população mineira estão sem receber esses recursos então eu digo aqui no ambiente adequado no ambiente de fiscalização financeira orçamentária do governo de minas que a secretaria de estado de saúde de minas gerais com dinheiro em caixa não está cumprindo o seu papel infelizmente não há outra palavra a se dar está dando calote em plena pandemia em dívida com hospitais que estão atendendo população vítima de covid dezenove espero senhor presidente nobres colegas e população mineira que isso seja resolvido imediatamente e que não volte a acontecer sob pena de voltarmos a indagar questionar e convocar aqui o secretário de saúde e também o secretário de fazenda para que se expliquem expliquem a população mineira esse descaso no cumprimento de suas obrigações muito obrigado senhor presidente registro as palavras do deputado Cássio Soares e eu também queria fazer aqui um apelo ao nosso hospital regional que é da FEMIG que é um hospital que tem acreditação por duas vezes e estamos com lá o tomógrafo teve um problema passou alguns dias sem funcionar precariamente foi recuperado e nós temos há mais de dois anos com dinheiro do Proosp aguardando um tomógrafo novo e sempre procrastinando procrastinando e lá agora tinha marcado há pouco tempo para entregar já uns seis meses nós estamos aguardando da mesma forma sobre essa pandemia que está matando tanto e o tomógrafo é tão importante para avaliar o órgão alvo principal que é o pulmão e que mata e nós estamos com essa deficiência lá logicamente no estado deixa muito a desejar as cidades polos que precisa da parte estrutural e funcional adaptada a essa situação tão difícil lógico que ninguém em país do mundo nenhum estava preparado para esse vírus mas nós temos aí sim o cuidado com a saúde saúde a palavra principal é cuidado e o cuidado é com equipamento com a equipe multidisciplinar que trabalha todo dia com muita dificuldade então a gente pediria ao estado e talvez convocar aqui sim talvez não eu faço o coro com vossa excelência fazendo um requerimento para que a gente possa discutir com o secretário da saúde no caso ele foi o presidente da FEMIG a FEMIG tem 24 instituições a maioria delas no front com relação a esse combate à saúde e nós precisamos a pandemia e precisamos ser bem esclarecidos sobre isso há um déficit aí de pagamento na saúde aos municípios como vossa excelência sabe então eu queria aqui também apelar de público aqui na comissão para que o governo tenha um olhar forte decisivo no sentido do equipamento da parte do funcionamento dos recursos humanos então também fica aqui o meu apelo e eu indago os senhores deputados se alguém quer fazer o uso da palavra por favor a palavra deputada Laura Serrano obrigada presidente eu quero aproveitar como a gente está fazendo uma série de apelos voltadas para a saúde do nosso estado e são requisições extremamente importantes afinal a gente está vivendo um momento de pandemia pandemia sanitária eu quero também aproveitar para fazer um apelo um apelo à Assembleia de Minas um apelo em relação ao projeto de créditos suplementares do acordo da Vale inclusive esse projeto hoje está nessa comissão na comissão de fiscalização financeira e orçamentária e é fundamental que ele seja pautado com a maior brevidade possível e aí eu queria aproveitar para fazer esse apelo também no que tange à Assembleia Legislativa de Minas no que tange à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para que a gente possa votar esse projeto que vai permitir que a gente tenha 11 bilhões de reais liberados da compensação do acordo da Vale que foi uma compensação por causa dos danos coletivos causados pela tragédia de Brumadinho e que inclusive dentro desses 11 bilhões de reais estão previstos os recursos para a construção de cinco hospitais regionais no nosso estado aqui a gente está falando de hospitais regionais são hospitais que vão atender diversos municípios a gente está falando do hospital regional de Tioflotone no Vale do Mucuri uma das regiões mais carentes do nosso estado que tanto necessitam da atenção de saúde nesse momento a gente está falando do hospital regional de Divinópolis que vai atender uma série de municípios no entorno de Divinópolis a gente está falando do hospital regional de Sete Lagoas a gente está falando de vários hospitais regionais importantíssimos para que a gente tenha um atendimento que seja mais efetivo e mais eficiente para garantir que o nosso sistema de saúde do estado como um todo possa atender de uma forma melhor nesse momento tão grave que a gente está vivendo de pandemia então queria aproveitar o espaço aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para também fazer esse apelo que esse projeto seja votado seja pautado pela comissão e seja votado o quanto antes porque a gente está falando de liberação de recursos para gerar resultado direto na vida dos cidadãos para além dos hospitais regionais e das questões de saúde a gente está falando da reforma de todas as escolas públicas dos 25 municípios atingidos pela tragédia de Brumadinho a gente está falando da reforma de todas as unidades básicas de saúde a gente está falando de universalização do saneamento básico para esses municípios e para as comunidades atingidas todos esses são investimentos que vão gerar resultado na ponta para quem sofreu tanto com essa tragédia que foi devastadora e de proporções não só do nosso estado mas que comoveu todo o país que comoveu o mundo então acho super importante que a gente encara essa responsabilidade paute esse projeto e vote o projeto para que a gente tenha liberado esses recursos os 11 bilhões de suplementação no orçamento do estado e para que a gente possa finalmente colocar aí cinco hospitais regionais de pé atendendo toda a nossa população obrigada seu presidente senhor presidente por gentileza com a palavra com a palavra senhor presidente eu quero aqui eu quero aqui dizer a deputada Laura que tem o nosso o nosso compromisso de trabalhar também pela pauta do projeto de suplementação orçamentária porém eu apenas digo deputada Laura que a pressa às vezes ela é inimiga da perfeição essa assembleia ela não é simplesmente uma chanceladora dos projetos e ideias que o poder executivo manda para essa casa nós temos muito o que discutir sobre esse projeto é um projeto complexo nós estamos falando em bilhões de reais 11 bilhões 11,4 bilhões de reais e dentre essas tantas ações que você citou exatamente tem ações importantes a serem desempenhadas mas há também alguns questionamentos a serem feitos dentre aqueles apontamentos que o governo do estado colocou eu digo aqui senhor presidente nada contra os skatistas que merecem todo o nosso trabalho todo o nosso a nossa preocupação mas em pleno ano de pandemia nós precisando precisamos investir nós temos aqui praticamente 20 milhões de reais para construção de pistas de skate no estado nós temos aqui em torno de 46 milhões para reformar a rede elétrica da cidade administrativa um trabalho que talvez não seja reconhecido como fundamental e primordial nesse tempo de pandemia então existem aqui também outros pontos que foram colocados pelo governo do estado e que a assembleia não participou a assembleia ela tem por obrigação fiscalizar apontar indicar neste momento que o projeto está tramitando nas comissões não é a pressa que vai nos levar a fazer concessões ou pelo menos chancelar algumas ideias que a assembleia sequer participou da sua discussão dos seus apontamentos então é este momento agora deputada Laura o que nós temos aqui o apelo que eu fiz é para os recursos que estão em caixa são os recursos que estão no dia a dia da secretaria guardados no cofre do estado e que está impedindo as instituições de saúde de poder prestar o seu serviço na pandemia nós estamos perdendo vidas e não tendo vagas para atender novos pacientes infelizmente esta é uma realidade dura e triste que nós estamos vivenciando hoje então tenha o meu compromisso de dar segmento de fazer coro ao segmento desse projeto de lei mas antes podermos discuti-lo apreciá-lo e não apenas chancelá-lo da maneira com que ele entrou aqui muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado Ulisses Gomes nobre amigo presidente Elitar obrigado pela oportunidade eu quero ser breve aqui presidente mas também fazer coro a demanda do qual o nobre deputado Cássio aqui registrou e eu quero registrar a importância também quando ele traz a situação do hospital regional de pastos que não só tem demanda tem necessidade como teve um acordo onde o governo se comprometeu a repassar os recursos que até o momento não passou da mesma forma que o deputado Cássio traz a necessidade do cumprimento desse acordo com o hospital regional de passos do qual eu aqui reforço e reafirmo a necessidade desse repasse eu quero trazer também demais vários outros hospitais quanto na região de Pouso Alegre na minha querida cidade de Itajubá Santa Casa a Santa Casa da nossa cidade que está aguardando repasse de recursos como também de pagamento de emendas impositivas a Assembleia fez um grande movimento institucional onde todos os deputados aderiram um repasse de 33 milhões de reais para a Covid em que o Estado não está transferindo esse recurso nós temos presidente e é um trabalho da comissão um trabalho importante a ser feito atualização da arrecadação do Estado que vem batendo recorde aliás no último quadrimestre todos os Estados bateram recorde em Minas não foi diferente inclusive neste último mês Minas teve um aumento de arrecadação de 400 milhões de reais nós estamos batendo recorde de quase 10 bilhões de reais em caixa e o Estado não transfere recursos importantes sobretudo no combate a convite então não vejo não questiono aqui a importância da gente aprofundar e analisar cada vez mais com celeridade o projeto da Vale eu acho que o Estado ganha com isso as famílias atingidas as cidades atingidas e todo o Estado que teve perda isso é fundamental que a gente debruce sobre isso e nós vamos fazer assim como o deputado Cássia aqui apontou alguns mas é incoerente cobrar outros recursos a partir do momento de recursos que o Estado tem em caixa e não opera não faz a sua operacionalização na transferência principalmente na área da saúde então eu quero aqui registrar a gravidade que é o Estado acumular recursos no momento de pandemia seja da arrecadação recorde que vem acumulando nos últimos meses seja no acúmulo de recursos que nós temos informação que está em caixa a gente tem informação do final do ano nós temos informação do último quadrimestre que já foi prestado conta e o Estado tem dinheiro em caixa não faz sentido o Estado acumular e as entidades as santas casas os hospitais regionais passar vamos falar na linguagem popular o perrengue que todos vêm passando nesse período de pandemia precisando da mão do Estado e a mão do Estado nesse momento não é a tapinha nas costas não é a quantidade de propaganda que o Estado está fazendo que vamos dizer não fez durante toda a pandemia e neste momento também tem a sua importante ser feita mas a mão do Estado agora é de recurso para os hospitais para as santas casas para os municípios no combate à pandemia seja ele de custeio seja ele de investimento mas sobretudo de pagamento de emendas mas seja sobretudo do Estado existir transferindo esses recursos que o governador vem guardando em caixa então eu quero aqui registrar esse papel da comissão de fiscalização financeira e orçamentária neste momento presidente porque este é o nosso papel de fiscalizar e garantir que o recurso que está sendo arrecadado está batendo recorde em arrecadação seja garantido em transferência para os municípios para os hospitais assim como o papel da Assembleia quando a gente fala de fiscalizar e obviamente que o governador sançõe a lei que nós aprovamos a lei que nós aprovamos do Recomeça Minas garantirá transferência de recursos em vários âmbitos então todas essas ações são importantes para que o Estado de Minas Gerais tenha garantia em serviços públicos em atendimento em apoio às famílias em apoio aos hospitais aos municípios mas não na contramão o Estado não pode se ocultar diante do problema que a gente vive eu falo ocultar porque o Estado arrecada muito o Estado tem batendo recorde e não transfere como o deputado Cássio disse o recurso necessário acordado já garantido ele não transfere para o Hospital Regional de Passos ele não paga as emendas de Covid o recurso que a Assembleia economizou de mais de 80 milhões de reais transferido para o Estado orientado para usar no tratamento e no combate a Covid nós não temos informações de como foi gasto então fica aqui presidente a nossa indagação digamos assim o nosso questionamento para que o Estado apresente essas informações mas sobretudo faça valer o poder que o Estado tem que é o recurso que se encaixa e a garantia de transferência para a gente fazer chegar isso lá na ponta na vida do cidadão isso sim é importante nesse momento o Estado tem dinheiro está batendo recorde de arrecadação e o que nós temos garantia agora é que esse dinheiro chegue lá na ponta na cidade seja através das emendas que foram indicadas seja através dos convênios e contratos já firmados no hospital regional nas santas casas e é isso que a gente quer garantir aqui então fica esse registro e obviamente a nossa a nossa garantia o nosso compromisso de que todos os projetos terão o olhar celere mas responsável da nossa Assembleia Legislativa obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes agora com a palavra o deputado José Reis senhor presidente deputado Elita Arquínio a todos que nos assistem a primeira hora é mesmo de agradecer gratidão gratidão a Deus gratidão de estar aqui nessa comissão especial especial não porque é especial transitória mas é especial pela sua finalidade específica afinal de contas trata da espinha dorsal do estado que é a fiscalização financeira e orçamentária e essa gratidão é pelo aprendizado pela experiência do nosso decano ali da mesma forma deputado Cássio que foi meu líder lá assim quando cheguei da mesma forma o Braulio é sempre amistoso amigo meu vizinho de gabinete Dorgal é um garoto novo que chega junto nesse primeiro mandato da mesma forma a Laurinha também de primeiro mandato que vem dentro de uma linhagem do partido novo Ulisses o sempre líder dedicado enfim é um grande prazer estar aqui com vocês aprendendo ouvindo a cada dedicação a cada cobrança a cada sonho a cada anseio anseio esse votado algumas matérias no dia de hoje matérias esses que vão impactar lá na vida do cidadão lá no meu norte de Minas lá no meu sertão na divisa de estado do estado da Bahia com Minas Gerais Minas Gerais com o estado de Goiás enfim eu quero aqui deixar minha gratidão deixar meu prazer e deixar a disponibilidade de estarmos trabalhando juntos desde a ideia né que se trouxe aqui apresentada pelo nosso líder Cássio né na cobrança na estruturação dos nossos hospitais micro regionais né e aqui também não posso deixar de destacar né o trabalho do governador Romeu Zema que agora com o novo secretário Fábio tem feito um trabalho de resgate das obras paradas obras que que já tem tem obras que eu reconheço que eu sei né junto aos municípios que tem mais de 10 anos parados parados sem dinheiro na conta e essas obras estão pouco a pouco né sendo resgatadas esses convênios aditivados e as coisas acontecendo é claro que um estado gigantesco né com déficit gigantesco prova disso é uma liminar renovada né pela ministra Rosa Weber agora em abril permitindo o estado né mais seis meses para pagar a dívida junto à União que renderia aí uma parcela de aproximadamente 600 milhões de reais mês ou seja se o servidor que está recebendo salário parcelado se essa liminar cair sob pena né teria em tese né automaticamente seus salários que estão quase em dia voltaríamos a fase inicial então eu quero aqui solidarizar com todos abraçar a causa de todos mas não posso também deixar de destaque né especialmente com o novo secretário de saúde o Fábio Brachere que é um homem dedicado eu falo porque nessa crise agora de oxigênio nos deu todo o suporte lá da minha pequena januária barranqueira cidade da mais esquerda de São Francisco primeiro uma estruturação né de incentivo de engenharia de técnicos de para dentro do hospital fazer o modelo de como que é a gestão gestão de alta eficiência graças a esse trabalho construímos inauguramos agora nessa quinta-feira né a primeira usina de oxigênio com os três modelos os três tipos de gases essa usina hoje né para um hospital que não estava atendendo que não conseguia atender seus leitos os seus pacientes né por falta de oxigênio justamente porque né com essa limitação de cilindros né de transporte né transporte esse que tiver o suporte do próprio estado com aeronaves para salvar vidas né no pico da crise do covid e hoje né graças a esse trabalho em parceria com o setor técnico da secretaria de saúde temos lá uma usina de oxigênio funcionando com capacidade três vezes do que hoje o hospital necessita então assim é um gesto pequeno é um trabalho pequeno mais grandioso para toda uma micro região que atende mais de 300 mil pessoas mais de 300 mil habitantes ontem o secretário Gustavo muito bem colocou sobre a questão desse superávit mas de um superávit que quando você pega os débitos esse superávit praticamente né fica no zero a zero considerado o débito então essa matéria que vai nos engrandecer muito que é o acordo da Vale acordo judicial e acordo judicial é acordo judicial mas aí como bem destacado né algo que temos que debruçar para discussão e por isso a importância de trazermos essa matéria a pauta que é uma matéria de afinal de contas trata de 11 bi 11 bi não é qualquer orçamento que comporta e não é uma discussão de um dia então por isso da importância de trazermos a luz para discutirmos e junto com os nossos 77 deputados e devolver para o governo para o executivo e é claro devolver para a sociedade que a tragédia teve a tragédia existiu as penas foram aplicadas e a sensação de que o mal feito não vale a pena então devolvendo aos atingidos devolvendo todo o estado de Minas Gerais os 853 municípios do nosso estado de Minas Gerais que a reparação aconteceu que o governo sério justamente juntamente com o judiciário pôde fazer um pouco do reparo isso assim eu posso dizer da tragédia de Brumadinho mas deixar disposição e parabenizar o deputado pela condução pela forma sempre de ouvir de poder atender de poder colocar essa discussão em pauta meu muito obrigado a todos eu queria aqui fazer uso da palavra dizer que essa essa comissão todos nós queremos a democracia sobretudo mas queremos também democratizar o orçamento do estado na medida do possível atendendo a bandeira da pobreza e da desigualdade ou da desigualdade e da pobreza e como o país ainda não é um país de primeiro mundo nós conseguimos aqui pela assembleia talvez não seja a única assembleia que tem essa PEC que foi votada por todos nós porque esse dinheiro da Vale não passaria se nós não tivéssemos votado a emenda 107 107 agora no fim ao apagar das luzes logo depois é apagar das luzes do orçamento passado então nós temos o direito e a obrigação e o dever de socializar um pouco esse dinheiro para combater essa pobreza que já existia que já existe e vai aumentar e a desigualdade também cada dia mais e a saúde é crítica eu sou do ramo eu vivo nisso há 40 e tantos anos quase 50 eu já fui presidente já fui diretor do hospital regional Antônio Dias quando não tinha nada tudo centralizado e Minas continua ainda centralizado demais e a burocracia perturbando demais fraca demora então nós temos aí ainda a nossa constituição é totalmente democrática muito importante mas na prática precisa haver o diálogo mais próximo de ambos os poderes ou dos três poderes e nós estamos precisando até agora nós estamos atentos viu Laura a deputada Laura esse apelo seu nós vamos atender mas o que que está acontecendo com a pandemia os prazos nas comissões foram todos suspensos agora que nós estamos começando e vai demorar um pouco porque precisa de haver mais entendimento eu estou percebendo que não há muito entendimento com o governo sobre isso não é só mandar o projeto para cá precisa do entendimento maior do presidente dos líderes participar mais para cada um levar a sua demanda a gente entende que o executivo tem muitas dificuldades para fazer justiça social e aí depende muito do modelo nós não queremos aqui um comunismo um socialismo mas nós estamos sobre a erge de uma urgência quer dizer não é proteção mais é sobre a guerra da urgência provocada por essa pandemia e é emergência os hospitais da FEMIG não estão à altura para enfrentar de forma bastante eficiente o problema da pandemia você pode estar certo eu sou testemunha disso e eu sei bem disso que eu vivi a vida inteira na urgência e na emergência e muito mais cirúrgico agora esse é um caso clínico que está matando todo mundo muita gente aliás então nós temos urgência sim mas precisamos mais entendimento com o governo para ver quais os pontos que às vezes tem divergência para nós podermos discutir e a Assembleia conseguiu através de uma emenda à Constituição essa possibilidade que senão isso aí é um recurso é uma receita é uma receita não é um recurso extraordinário que entrou e nós fizemos a emenda nós todos os 77 deputados votamos então nós precisamos agora perceber que de tal forma nós estamos sobre a vamos dizer assim sobre essa crise toda de urgência e emergência para equipar o hospital adequadamente está faltando sim não é só aquele tomóvel que eu reclamei não é a parte estrutural de equipamentos e de recursos humanos à altura que tem que ser contratado que gasta isso tem que ser visto a FEMIG tem a maioria das suas unidades são do front que está que tem condição de atender covid etc acho que precisa construir os hospitais precisa continuar mas com essa demanda com essa dificuldade de caixa que eu sei que tem com essa falta de repasse na saúde que é histórico também não queremos julgar a culpa no governo de forma nenhuma é histórico é como o déficit não pertence só a um governo pertence a todos e nós fizemos várias incursões aqui talvez com problema de lei dos repassos automáticos para os municípios de IPVA de ICMS que estava tudo no caixa único isso não vai poder mais então nós queremos é assim é uma proximidade com o executivo para discutirmos encontrarmos pontos de concordância para aliviar o povo de Minas Gerais para que possa morrer menos gente às vezes precisa mais de proximidade dos secretários com o executivo com o parlamento que o parlamento é que sabe que sabe que sofre as demandas que o povo tem principalmente nessa hora né nessa hora está faltando comida está faltando pão na mesa então não estamos julgando a culpa no governo não mas nós vamos acelerar sim as discussões aqui aproximar mais o governo e procurar que o governo aproxime mais e nós estamos aí à disposição para discutir os pontos divergentes ou os pontos de vista diferentes para a gente convergir no sentido de uma coisa que a gente chama primeiro pela vida das pessoas hoje a gente pensa primeiro na vida salvar mais vida porque está morrendo muita gente segundo começar a fazer justiça social gente não há modo pior do que o estado do Brasil de concentrar a renda na mão de poucos é uma oligarquia plutocrática isso está na cara está só piorando e a gente sente como médico é lá na hora que vai atender urgência ou no consultório ninguém tem dinheiro o SUS não está equipado nós temos que ter uma vamos dizer assim na verdade é uma luta permanente para que nós possamos ter melhores condições de saúde as nossas estatísticas são sofríveis da América do Sul então eu acho que saúde primeiro educação primeiro e vou falar uma coisa penso mais na moradia do que na segurança porque não tem também é favela pura e isso aqui essa comissão é como disse o Zé Reis ela é a via final comum de todas essa soma algébrica das comissões que é aqui que precisa de dinheiro infelizmente dinheiro eu não sei se dinheiro é abençoado ou não é mas eu sei que sem dinheiro não tem como e nós temos que fazer uma álgebra existencial de existência das pessoas já não sei não falo em dignidade eu falo no mínimo de dignidade dignidade é uma só então eu tenho essa missão para mim lógico que eu defendo esse ponto de vista mas aqui uma tese antítese resolve pelo voto e vamos todos assim vamos dizer pedir a Deus para que ninguém se radicalize para que possamos encontrar a variável do entendimento está faltando então nós precisamos convocar todo mundo rezar bastante porque não deixa os instintos tomar conta e os radicalismos essa comissão vai dar um norte quem sabe para o bem estar do povo de Minas Gerais diminuir o sofrimento eu pergunto em d'água mais se alguém quer fazer alguma palavra falar e se não tiver mais nada a tratar nós declaramos encerrada a reunião agradecemos a presença dos seus deputados a participação as ideias e vamos somar as ideias para salvar mais vida obrigado e vamos lá